Eu queria registrar a presença do prefeito da cidade de Filipe Santana, o prefeito Colbert Martins, ele que também é médico e vem fazendo o trabalho exemplar na condução da prefeitura da maior cidade do interior da Bahia. E aqui é Salvador, um hospital de campanha da prefeitura Municipal de Salvador, no Etnolive, para verificar o seu funcionamento. A Feira de Santana vai ter um equipamento assim, com esse mesmo nível de qualidade e com nível de responsabilidade que nós temos com relação à vida das pessoas. E hoje, a Feira tem um bom exemplo a dar a Bahia desse trabalho de prevenção, de acortelamento, de preparação na cidade de Grande Forte, como é o caso de Filipe Santana. Feliz de ter aqui o prefeito Colbert, ao nosso lado, participando desse que talvez seja o mais importante ato que entregue de um equipamento já realizado na Bahia.